E aí galera, tudo bem com vocês? Então gente, estou aqui na roça, eu vim limpar ali uns mantimentos e está chovendo bastante, vocês podem ver ali, lá na serra, está vendo só como está branco, não dá nem para ver a serra direito, está bem branquinha mesmo lá, está chovendo muito e essa chuva sempre está passando aqui, e a sorte é que tem um rancho aqui, que a gente fez, e aqui dá para poder estar passando aí a chuva, para a gente não olhar. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês a serra. Está vendo aí galera? Vocês podem ver aí, a serra toda branquinha, vou aproximar a câmera para vocês, vocês podem ver que está caindo muita chuva, muita chuva mesmo. E essa chuva, ela já passou aqui várias vezes, foi para a serra e continua voltando para cá. Olha ela chegando de novo, aumentando aí, está vendo galera? Está vendo? Antigamente galera, as nossas condições aqui eram mais difíceis, a gente não tinha condições nem para fazer um rancho assim, assim ó, igual esse que eu estou aqui debaixo e a gente pegava essa chuva toda, molhava. Aí vocês podem ver ó, mas a chuva é uma benção de Deus né, para nossas lavouras crescerem, ir para frente e dar o fruto né, que a gente precisa, dar o alimento. Então é muito importante galera. Valeu gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um vídeo aí curto, feito aqui diretamente da roça, para vocês, beleza? Valeu, abraço, curte e compartilha, se inscreva no canal. Abraço, tamo juntos aí.